Mais um plantão de dúvidas, iniciamos agora nesse momento, mais um plantão de dúvidas e oficina de prática da pós-graduação de uso capião, prática de uso capião, a única pós-graduação no Brasil de prática de uso capião. Vamos lá, tem muita coisa que eu quero falar, vamos conversar muito e eu quero falar nesse momento sobre os limites da legitimidade do confrontante para a ação de bem imóvel, ou seja, vamos falar sobre a citação dos confrontantes. Então, vamos juntos, preste atenção na aula, que vai valer muito a pena. Em regra, no uso capião, nós vamos citar sempre os confrontantes. O que quer dizer confrontantes? Confrontantes, confinantes é a mesma coisa, parede com parede, confrontante, parede com parede. Quando eu falo de confrontante, eu estou falando o vizinho no vizinho. No Brasil, nós vamos pedir a citação dos vizinhos, lado direito, lado esquerdo e de fundos, sempre. Essa citação, ela ocorre sempre parede com parede. Então, eu posso, na citação dos confrontantes, eu posso, deixa eu pegar uma folha aqui para explicar para você. Depende muito da quantidade, gente, de vizinhos que eu tenho. Vamos dizer que o meu terreno, o meu terreno está aqui em verde, vamos dizer que eu tenha, do lado direito, um, dois, três vizinhos. E do lado esquerdo eu tenha um, dois. E no fundo eu tenho mais dois. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Isso é muito importante. Pode ser que eu tenha um vizinho no lado direito, um vizinho no lado esquerdo e um vizinho no fundo. Mas bater uma parede com parede é confrontante, é confinante. Então, eu já cheguei a fazer citação aqui, professor, que tem uso campeão no Brasil todo. Eu cheguei a fazer a ação no uso campeão, onde nós tínhamos mais de 15 confrontantes. Ponto importante. Cuidado, hein? Então, nem sempre no uso campeão nós vamos ter três confrontantes, porque é vizinho no lado direito, lado esquerdo e fundos. Depende da quantidade que bate parede com parede. Lembrando que a citação dos confrontantes é a citação que deve ser realizada, é a citação registral, tabular. Quando eu falo tabular, são os vizinhos registrais, tá? Vizinhos registrais. É importante levar em consideração também, gente, isso também é necessário. Eu faço essa citação dos confrontantes. Quem será citado no uso campeão? Os confrontantes e também o último proprietário que conste na matrícula. União, Estado e Município não são confrontantes. Então, eles vão ser o quê? Eles vão ser, na verdade, detentores da manifestação. União, Estado e Município, as fazendas, as procuradorias vão se manifestar no processo. Deverão se manifestar no processo. E o MP também, tá? Então, a ação do escapião tem como atores, de fato, aqueles que desejam sucapir o imóvel. A citação dos confrontantes é obrigatória. Nós podemos juntar declarações, talvez a planta assinada pelos vizinhos, tentando antecipar essa citação. Vou ser muito sincero, nem todo juiz concorda, a grande maioria não concorda, porque existe um entendimento pacificado que, de fato, o escapião, eu preciso da ordem citatória. Então, cuidado com isso, tá bom? A ação do escapião, ela tem como atores aqueles que desejam sucapir o imóvel, denominado possuidor. E o proprietário do imóvel, objeto do escapião, lembrando que o escapião, nós nunca vamos ter vínculo com o proprietário da matrícula. Vamos pedir a citação deles, mas não vamos ter vínculo com o proprietário da matrícula. Quando eu falo da citação, a citação sempre vai ser dos confrontantes e do último proprietário. Mas, eventuais, diante da publicidade do escapião, terceiros interessados, conforme o Código de Processo Civil, o 259, podem se habilitar no processo de escapião. Então, pode existir a oposição. Isso no escapião judicial. No escapião extrajudicial, eu também preciso notificar os confrontantes, os vizinhos. Isso aparece na Lei 6.015, de 73. Confinante, isso é importante, confinante é o imóvel vizinho ao proprietário, objeto da uscapião. Já quando eu falo de confrontante, lembrando que em alguns estados nós temos que cumprir a exigência da citação frontal, do vizinho da frente. Não é entendimento pacificado de todos os tribunais. Em regra, nós vamos pedir a citação só dos vizinhos. Mas, em regra, eu tenho que entender que é um confrontante, o cartório que vai fazer esse levantamento. Confinante é aquele vizinho do proprietário, objeto da uscapião. Já o confrontante é o termo que se refere ao proprietário do imóvel confinante. Essas conclusões são extraídas da Lei 6.015 também. Se a gente for estudar o artigo 213, o oficial retificará o registro ou a verbação. Está escrito lá. E aí é mencionado no parágrafo décimo, é mencionado os confrontantes, que não só os proprietários dos imóveis contíguos, mas também os seus eventuais ocupantes, o condomínio geral. Então, isso é importante também. Quando eu falo dessa ideia de tentar antecipar, é válido. Mas também temos que saber que nem todo juiz aceita. Então, isso é importante. De fato, a citação dos confrontantes na jurisprudência é pacífica. Nós tivemos um julgado de um recurso de apelação. Esse recurso de apelação que é o 2012-826-0637, de origem do Tribunal de Justiça, onde a discussão era, de fato, o confinante que não foi citado. Então, o juiz aplicou a anulidade de todo o procedimento e aplicou a improcedência do pedido em virtude dessa ausência de citação dos confrontantes. Na sentença, sem resolução do mérito, foi aplicado o artigo 485, inciso 4º e 5º do CPC de 2015, e a alegação do juiz que, ante a ausência da citação de um dos confrontantes, gerou a anulação do procedimento citatório. A sentença, que configurou, na verdade, em segundo grau, após o recurso de apelação, configurou violação ao princípio da não surpresa, interpretado pelo artigo 317 do CPC. E a decisão, de fato, determinou a citação do confrontante tabular, sem a advertência de que feito seria extinto, caso o ato não fosse efetivado. E, nessa linha, o judiciário aplicou a necessidade da intimação do autor para que cumprisse com o determinado, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, somente após, no caso do descumprimento, poderia o processo ter sido extinto com fundamento. Foi o que deixou claro o acórdão, o relator no acórdão. Então, ficou pacificado que a citação dos confrontantes, na condição do disconsórcio também, nesse mesmo processo, nesse disconsórcio necessário, se faz obrigatório para que seja eventual ultrapassagem dos limites da área pertencente ao imóvel do capindo, adentrando em outras áreas a citação dos confrontantes, em lugar incerto e não sabido, pode ser realizada a citação predital. O que nós temos que ter em mente também, gente? Isso é importante, tá? Quando eu falo de uso de capião, é muito importante lembrar que a ordem estatória é correio, então uso de capião sempre por correio. Depois dessa ordem estatória é correio, nós vamos fazer dentro dessa ordem estatória o uso do oficial de justiça, podemos seguir essa ordem estatória. E no último momento, a citação predital. Por isso eu falo que o uso de capião não vai travar, porque nós sempre vamos ter a citação predital para dar andamento ao processo. Por isso, nós não usamos o uso de capião. Não existe nenhum impedimento, nenhuma proibição de uso de capião, de fato, no Juizado Especial Cível. Mas por que nós não fazemos o uso de capião no Juizado Especial Cível? Primeiro que o valor da causa, normalmente, ele impede, né, gente? É difícil hoje você comprar um imóvel com um valor menor de 40 salários mínimos. Mas não devemos usar, mesmo se, de fato, o imóvel for nesse valor, um valor menor que 40 salários mínimos, não devemos utilizar na prática jurídica o Juizado Especial Cível, porque nós somos travados, né? Não tem, lá não podemos usar a citação predital, que é o que resolve o uso de capião, muitas vezes, nos ajuda muito, tá? Então, isso é importante. Outra situação que eu quero trazer pra você de um julgado do STJ, é a falta de citação dos vizinhos. Também ficou claro que não gera nulidade absoluta em processo de uso de capião, tá? Então, ficou claro, a ausência de citação dos confinantes, vizinhos, e seus cônjuges em processo de uso de capião não é causa de nulidade absoluta do processo. Esse é o entendimento da quarta turma do Supremo Tribunal de Justiça, que deu provimento a um recurso para afastar a nulidade declarada de ofício, inclusive, pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça foi em Minas Gerais, o TJMG, ao analisar uma apelação contra a sentença que reconheceu o uso de capião de imóvel rural no interior do Estado, com a decisão do STJ, o processo retornou ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para análise do mérito da apelação. Para o ministro, para o ministro ficou claro, gente, para o ministro, o relator Luiz Felipe Salomão, que foi muito conhecido em sede de uso de capião pelas suas decisões, apesar de ser recomendada a citação dos vizinhos, a sua falta gera apenas nulidade relativa, quando se comprova prejuízo sofrido por alguns desses vizinhos quanto aos limites territoriais do imóvel que sofreu o uso de capião. E aí ficou claro que tem-se a acumulação de ações ao uso de capião em face do proprietário e a delimitação dos vizinhos por, consequentemente, a falta de citação de algum confinante, que acaba, nesse caso, acabou afetando a pretensão delimitatória sem contaminar, no entanto, a uso de capião, porque a uso de capião é uma sentença que substituirá, de fato, o defeito atinente à primeira. Explicou muito didático o relator. E o relator também destacou no recurso, no acordo, na decisão do terceiro grau, o relator destacou também o importante papel dos confinantes no uso de capião, porque, dependendo da situação, eles terão que defender os limites de sua propriedade e, ao mesmo tempo, podem fornecer subsídios ao magistrado para decidir acerca do processo de uso de capião. O ministro também lembrou que a sentença que declarou a propriedade do imóvel não trará prejuízo ao confinante, ao seu cônjuge não citado. Então, ficou claro isso também. Eu gostei do posicionamento, sim. E esse julgado, anote, é um julgado importante, é o 14-32-579. Esse foi o julgado que marcou. Então, um julgado importante. Deixa eu mandar um abraço para todos que estão acompanhando. O Cosmo Corretor e Avaliador de Imóveis está aqui conosco na pós-graduação de uso de capião. É a única pós-graduação online de uso de capião no Brasil. Ah, professor, mas o uso de capião merece uma pós-graduação muito e faz tempo. Nós aprendemos três espécies de modalidades de uso de capião na graduação. Existem mais de 36. É muito assunto. Para você poder trabalhar com o uso de capião com qualidade, você precisa entender. E para entender a pós-graduação é muito importante. Lembrando que tem o curso de uso de capião, que é bem forte. E tem a pós-graduação. Você escolhe a modalidade que você quer fazer. A Patrícia Fontana também está aqui conosco, sempre acompanhando. O Elton Lula também. Então, mais um plantão de dúvidas da pós-graduação, oficina de prática da pós-graduação prática e uso de capião. Legal, bacana. Esse julgado, gente, foi interessante porque ele bateu muito nessa questão. O Salomão, o ministro Salomão, ele citou nesse julgado que eu falei do RESP, o 1432-579, ele mencionou que existe uma onda renovatória de entendimentos nos tribunais tendente a afastar o excesso de formalismo em prol da justiça social. Isso é muito bom, né? No caso analisado, argumentou o ministro que não se discute o mérito da ação do capião, mas tão somente a regra procedimental, especificamente a ausência de citação dos cônjuges, dos vizinhos, como causa de unidade absoluta do processo. E também se mostrou mais razoável, e também com os ditames atuais, o entendimento que busca privilegiar a solução do direito material em litígio, afastando o formalismo interpretativo para conferir a efetividade aos princípios constitucionais responsáveis pelos valores mais caros à sociedade. Então ficou bem esclarecida essa decisão, ficou conhecida também, importante. Mais um ponto que eu queria falar com você também a respeito de citação, que a ausência da citação dos confrontantes na auscapião gera nulidade relativa, e não absoluta. Então, também um ponto importante a ser falado, a ser descrito também, também nos interessa muito. Então, também vale a pena conversar sobre isso. Outro ponto que eu quero falar com você também, a ausência no auscapião extrajudicial, quando você não... Professor, não consigo localizar os confrontantes. E agora? O que eu faço, professor, juro, na auscapião extrajudicial? Diferente do auscapião judicial, que é citação no extrajudicial e notificação. Mas não localizar os confrontantes no auscapião extrajudicial, inclusive os titulares de direitos reais sobre o imóvel, na auscapião extrajudicial, já foi um grande problema, até a edição da Lei 13.465, 2017. Porque, na verdade, as modificações que foram feitas na tramitação da auscapião extrajudicial foi inauguradas no direito patro, foram introduzidas na Lei 13.465, e principalmente no Provimento 65, também um provimento de leitura obrigatória, apesar de ter tido já mudanças a respeito, mas a previsão editalícia veio com uma modificação, em 2017, para os litimados passivos, certos, e já constava, já constava no passado, o entendimento de alguns cartorários, mas trouxe a possibilidade de fazer a citação por edital, então resolveu o problema também no extrajudicial, também resolveu o problema. Então, olha só que assunto importante, hein? Quero convidar a todos, gente, tem vários eventos na Escola Superior Universitária, então entra lá, tem muitos eventos gratuitos para você participar, tem muitos cursos gratuitos, então não deixe de participar, o portal ISO, digita no Google, o portal ESU, várias pós-graduações, muitas pós-graduações, muitos cursos, todos à sua disposição, tá bom? Parabéns para você que é aluno da pós-graduação de prática e uso campeão, é um prazer ter você como aluno aqui, sou o professor Julio César Sanches, professor titular do curso e coordenador da única pós-graduação e uso campeão do Brasil. Eu agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima aula, gente, muito obrigado.